Oi turma, vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então vamos trabalhar com as atividades da hora do estudo. Então gente, lá na hora do estudo, na página 46, vocês encontram a questão 1, que é para colocar verdadeiro ou falso. Então ele começa dizendo que o modernismo brasileiro de segunda geração pode ser considerado. Então, pelo conhecimento que vocês tiveram em relação ao modernismo, o que ele pode ser considerado? Primeiro, uma revisão dos avanços dos campos das letras se comparado à primeira geração. Não seria uma revisão, porque ambos tinham características parecidas. Ele não está revisando o que foi visto na primeira. E além de ele ser uma, vamos dizer assim, uma continuação, mas algumas características a mais. Então essa é a falsa. Na segunda, uma estética totalmente nova em relação ao modernismo. Não é totalmente nova, porque ambas queriam a libertação de tudo aquilo que era considerado parnasiano. Uma continuidade no que diz respeito às inovações poéticas presentes nas obras escritas ao longo da primeira fase. Essa sim é verdadeira. O retorno às ideias estéticas do parnasianismo. Isso aqui é falsíssimo. Por quê? Porque eles não queriam o parnasianismo. Eles queriam se desvincular dessas ideias. Uma ampliação do modernismo. Uma vez que nesse período surgiram outras manifestações modernistas fora do eixo Rio-São Paulo. Verdadeiro também. Então não ficou mais só no Rio ou só em São Paulo. Nós tínhamos ali outros lugares que acabaram trazendo também as obras modernistas para dar esse avanço em relação às letras e às artes. Dois. De que modo é possível associar as mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas em 1929 ao aprofundamento do modernismo no Brasil? Então quais questões, gente? Que questões a gente tem ali? As questões econômicas, sociais, políticas. O que elas fizeram? Elas possibilitaram o surgimento de novas vozes em outras partes do país e não só no eixo Rio-São Paulo. Certo? O próximo é a questão 3. A questão 3 é sobre esse texto, O Falso Mendigo. Ele diz assim, ele foi escrito, na verdade, por Vinícius de Moraes também. Vinícius de Moraes vai aparecer bastante. Minha mãe manda comprar um quilo de papel ao maço na venda. Quero fazer uma poesia. Diz Amélia para preparar um refresco bem gelado e me trazer muito devagarinho. Não corram, não falem, fechem todas as portas a chave. Quero fazer uma poesia. Se me telefonarem, só estou para a Maria. Se for um ministro, só recebo amanhã. Se for um trote, me chama depressa. Tenho um tédio enorme da vida. Diz Amélia para procurar a patética no rádio. Se houver um grande desastre, vem logo contar. Se a neurisma da dona Ângela arrebentar, me avisa. Tenho um tédio enorme da vida. Liga para a vovó Neném. Pede a ela uma ideia bem inocente. Quero fazer uma grande poesia. Quando meu pai chegar, tragam-me logo os jornais da tarde. Se eu dormir, pelo amor de Deus, me acordem. Não quero perder nada na vida. Fizeram bicos de roxinol para o jantar? Puseram no lugar meu cachorro e meus poetas? Tenho um tédio enorme da vida. Minha mãe, estou com vontade de chorar. Estou com taquicardia. Me dá um remédio. Não, antes me deixa morrer. Quero morrer. A vida. Já não me diz mais nada. Tenho horror à vida. Quero fazer a maior poesia do mundo. Quero morrer imediatamente. Fala com o presidente para fechar em todos os cinemas. Não aguento mais ser censor. Ah, pensa uma coisa, minha mãe, para distrair teu filho. Teu falso, teu miserável, teu sorte do filho. Que estala em força, sacrifício, violência, devotamento. Que podia britar pedra alegremente. Ser negociante cantando. Fazer advocacia com sorriso exato. Se com isso, não perdesse o que por fatalidade de amor sabe ser melhor. O mais doce e o mais eterno de tua puríssima carícia. Gente, o Vinícius de Moraes aqui, ele está trabalhando com alguns temas. Por exemplo, a falta de ter o que escrever. Falta de tema, de criar um tema. O tédio existencial que ele trabalha também. Então vamos ver o que está perguntando ali nas questões. Qual é o tema geral do poema? Justifique com elementos do texto. Então gente, seria o que? Seria a busca pela escrita. Do que seria um grande poema? Então quando ele diz assim, eu quero escrever um poema. Eu quero fazer poesia. Quero escrever. Quero fazer uma grande poesia. Ele fala isso. Então ele precisa disso para ele ficar bem. Ele não tem tema. Ele não consegue encontrar nada para poder escrever. Certo? B. O que impediria o eu poético de alcançar o seu objetivo? O que seria? Qual o maior impedimento dele? Ele não ter ideia do que e sobre o que escrever. E também por ele estar entediado. C. Embora o eu poético queira estar concentrado para alcançar seu objetivo, dá autorização para que eu procure em caso aconteça algo. Alguns fatos específicos. Quais são esses fatos? E por que esses fatos poderiam ser interrompidos nesses casos? Então seriam, de repente, fatos extraordinários, como um desastre, o estouro de um aneurisma, para ele poder romper com o tédio que ele estava sentindo. Explique o título do poema. Então, assim como um mendigo que pede esmolas para sua sobrevivência, o eu poético também pede algo imaterial, algo abstrato. Que seria o que, pessoal? Seriam os sentimentos, seriam as emoções, os acontecimentos, que o ajudem a ter essa inspiração tão buscada e tão querida por ele. A questão 4 é um texto do Enem. Então nós vamos fazer essa leitura também para vocês poderem compreender melhor. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços do Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na corcunda do padrinho, nem de bicar os mais velhos, pois levava a tunda, ainda cedinho, aguardava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre. Mesmo que não entendesse patavina na instrução moral e cívica, o verdadeiro smart calçava a botina de botões para comparecer todo o liró ao copo d'água, se bem no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com um pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós. E antes que você pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Carlos Drummond de Andrade. E o segundo ali nós temos, expressão e significado. Palavras do arco da velha. Cair nos braços de Morfeu dormir, debicar, zumbar, ridicularizar, tunda, surra, mangares, encarecer, caçoar, tugir, murmurar, liró, bem vestido. E todas essas palavrinhas que apareceram no texto. Então, ele pergunta assim, na leitura do fragmento do texto, antigamente constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, palavras que a gente não utiliza hoje em dia, que itens lexicais outrora produtivos não mais são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela. O que ele revela para a gente, gente? Que a língua portuguesa antigamente carecia de termos para refletir sobre fatos cotidianos. Que o português brasileiro se constitui evitando uma ampliação de um léxico que veio do europeu. Da heterogeneidade do português, leva a uma estabilidade, né? A língua não muda, ela está parada, ela está estável, será? O português brasileiro apoia-se no léxico em inglês, será? E assim, o léxico português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Então, vejam, gente, a única questão aqui que cabe é essa, né? Por quê? Porque aqui a língua portuguesa não precisava de palavras diferentes para indicar alguma coisa. Era a palavra normal que eles utilizavam, né? Ali ele fala que teve uma ampliação do léxico que veio do europeu, né? Evitando essa ampliação. Não, né? Eles querem essa ampliação. Então, cada questão ali vai estar de acordo com a nossa interpretação. Questão 5. O sentimento amoroso é um tema inesgotável e tem influenciado muitas das produções artísticas, incluindo a poesia e a canção. Leia os dois textos abaixo e responda as questões a seguir. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e façam a leitura desses dois textos. Eles são muito interessantes, tá? Nas questões. Tanto Vinícius de Moraes quanto Chico Buarque de Holanda foram letristas e literários. E ambos, embora, estão localizados na segunda fase do modernismo brasileiro. É falso. Por quê? Porque o Chico Buarque, ele é um autor contemporâneo e não da segunda geração, tá? Da segunda fase, né? O soneto de Vinícius de Moraes expressa de forma suave e equilibrada uma série de sentimentos dolorosos que estão associados à separação de dois amantes. A voz masculina é flagrante nas marcas linguísticas. Falso, né? Porque nós não conseguimos identificar no texto. Daí a próxima ali. A canção de Chico Buarque faz uso da forma do soneto, dois quartetos e dois tercetos, revela uma voz feminina que expressa seu espanto por ter tido o amor despertado por uma outra pessoa. Verdadeiro. Bem isso que fala lá no texto. No texto 2, o último verso dos dois quartetos e da última estrofa fazem ver que o sujeito poético se escondia, fugindo da vida e de suas expressões máximas que, sua expressão máxima que era o amor. Verdadeiro também. Como os dois textos permitem concluir o amor e a vida, são uma aventura errante, que não oferece as garantias de um porto seguro. Também verdadeiro. A próxima questão ali é a questão do texto relacionado a Jorge de Lima, Mulher Proletária. Mulher Proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus. Forneces braços para o Senhor Burguês. Mulher Proletária, operário teu proprietário. A dever, a dever. A tua produção, a tua superprodução. Ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Jorge de Lima é um poeta representativo da segunda geração modernista. Isso a gente já viu. Analise as proposições abaixo acerca dos recursos expressivos que constroem a imagem da mulher proletária. Então, o que essa imagem da mulher proletária traz para a gente? O primeiro. As metáforas fábrica e máquina humana são, de certo modo, desveladas para a construção parentética fabrica filhos. Verdadeira essa questão. É bem isso que o texto está trazendo. Os dois últimos versos constituem eufemismos das ideias de mortalidade e de trabalho infantil. Tá certo? Tipo, eufemismo é você diminuir o exagero que é trabalhado dentro da obra. Trocadilho de prole e proletária sinalha uma função social da mulher no contexto do poema. Também está certo. A gradação, na segunda estrofe, aponta para a submissão da mulher. Não existe gradação nesse texto. E não é essa submissão. É a mulher sendo uma mulher que dá filhos para o mundo. Os últimos versos do poema sugerem que o trabalho da mulher pode levar sua família a uma ascensão social. Não. Também está errado. Não é isso que o último verso traz. Então, a resposta certa é a letra C. A questão 7, vocês vão pausar um pouquinho o vídeo e vão fazer a leitura. Que é da Cecília Meirelles. Na parte da questão da Cecília Meirelles ali, gente, ela constitui esboços de quadros metafísicos. O que pode ser comprovado por meio do que será, gente? Na verdade, ela faz o que? Ela reflete. Ela reflete. O sujeito poético sempre está refletindo a respeito de uma ideia. Então, a única questão que cabe é essa daqui. Uma atitude reflexiva do sujeito poético a respeito do amor como uma ideia. Ali ele fala exaltação. Aqui ele fala sofrimento, que não tem nada a ver com o que o texto traz. Porque ela reflete mesmo. Não tem nostalgia, saudade. Versos descritivos de paisagem também não. Questão 8. Leia no meio do caminho um dos mais conhecidos poemas de Drummond e em seguida responda as questões. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, gente, em relação a esse poema, o que nós vamos ver ali? Quanto aos aspectos formais, né? A escrita. O que foi colocado lá de aspecto formal? Indique no poema duas rupturas em relação às estéticas acadêmicas anteriores mais tradicionais. A primeira delas seria o quê, gente? Os versos brancos e livres. Então, não tem rima, não tem métrica, né? E a segunda, ele explora um acontecimento que parece ser um acontecimento banal. Também utiliza a repetição e a coloquialidade. Na B. Que sentidos podem ser atribuídos à pedra mencionadas nesse poema? O que seriam as pedras? Essa tá fácil, né, gente? Seriam os obstáculos, né? Os problemas que, mesmo sendo pequenos, que poderiam ser chutados pra longe, né? Ainda estão ali, perdurando. C. Explique por que, do ponto de vista temático, o poema de Drummond pode ser considerado um poema moderno. Por que será, gente? Porque, eles veem, né, o tema é ver um problema banal como se fosse algo insuportável, né? Como se fosse uma problemática da vida moderna. E, assim, no modernismo também, qualquer poema, qualquer tema é relevante. Uma das marcas da poética de Drummond é a ironia. Identifique e exemplifique o uso da ironia. Então, gente, lá no texto, se a gente voltar um pouquinho, quando ela diz, ó. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas rotinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então, pessoal, eu posso identificar isso no trecho como uma ironia. Por que será, né? Porque esse acontecimento é um acontecimento simples, é um acontecimento banal. Não tem nada de especial que o torne inesquecível. Então, por isso, a ironia, tá? Agora, nós temos mais um poema também de Drummond, que foi escrito em 1942, e é... E tem o título Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olha, meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Me distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não, né? Distribuirei. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por ser afins. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Então, gente. Considerando o contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o poema foi escrito, explica o sentido dos quatro primeiros versos. Então, quais são os quatro primeiros versos? Não serei um poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Então, esses seriam os quatro versos. Então, o que sentido eles trazem para a gente? Seria o quê? Um compromisso do poeta. Um compromisso em se preocupar com os problemas da atualidade. Existe uma necessidade de continuar lutando em meias dificuldades. B. No início da segunda estrofe, o eu poético faz referência a um estilo de determinada época. Quando afirma que não cantará uma mulher, nem uma história, ou que não suspirará ou fugirá para ilhas. identifique qual é esse momento aí. Seria o romantismo, né gente? Fuga da realidade, subjetivismo, amor, tudo isso. Então, ele acaba negando o romantismo nesse trecho ali. Considerando o contexto de época e a posição assumida pelo eu poético, justifique o título do poema. Então, mãos dadas. Diante de um mundo tão conturbado, tão difícil, o eu poético propõe que não haja fuga, mas sim uma luta contínua de todos contra a ameaça da guerra. Ele diz que juntos nós podemos retomar a paz. E a questão 10. Leia as seguintes afirmações sobre Drummond. Em seus poemas há lugar para lirismo e o sentimentalismo, não para humor e ironia. Gente, ele é um poeta muito... muito... eclético. Ele utiliza várias coisas na sua poesia. Então, ele não deixa de trabalhar também o humor e a ironia. Então, essa questão está errada. Na obra Alguma Poesia, há poemas em que descrições são espelhos da vida cotidiana. Por vezes, assumem a condição de símbolo verdadeiro, né? Porque ele faz isso na poesia dele. Desde sua estreia, o escritor se firmou como um poeta moderno para valorizar o prosaico e o irônico. É exatamente isso que ele é. Ele valoriza isso. Então, a resposta certa é a letra E. Certo, gente? Então, eu quero agradecer a vocês por esse ano, né? Por nós estarmos aqui e estarmos bem. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Espero que ano que vem vocês estejam todos aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho com a literatura. Um abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo ano. Boas férias e Feliz Natal!